Olá, bom dia, vamos falar hoje de um produto novo aqui, lançamento aqui, que é a antena aquário, né, do qual somos parceiros aqui, para uso aqui em locais onde você não tem uma boa cobertura, né, das torres de televisão, né, olha que legal o destaque aqui, longo alcance, e é uma antena aqui convencional, que o mundo já está acostumado já a utilizar, né, ela possui, como a gente pode ver aqui, oito elementos, né, compatível com todos os sistemas e conversores, né, análogo e digital, é o que, ó, um sistema aqui, ó, dois em um, tá, uma antena externa e opera aqui nas frequências dos canais digitais e analógico, vamos ver aqui uma disposição dela aqui, ó, aqui uma configuração básica aqui, né, ó, ela sendo utilizada na TV diretamente, né, aqui um conversor digital no meio do caminho, aqui, né, recebe os canais digitais, converte e manda para a TV sinais já convertidos, já em VGA digital, ou HDMI, dependendo do conversor, né, gente, e aqui é uma outra configuração, ó, é a antena, aí você coloca um amplificador de sinal, né, que é um módulo vendido à parte, e aqui é uns divisores, aí você pode ligar NTVs aqui, tá bom? Esse aí, gente, ó, um produto de alta qualidade, tá, ideal para quem não tem uma boa cobertura, vamos pegar aqui uma anteninha na prática, aqui para a gente ver, ó, aqui onde está o conector, né, o FFM, né, que vem aqui, e a antena aqui, ó, com oito elementos, tá, ó, montagem aqui industrial, né, ó, e é isso aí, acompanha aqui o kit na caixa, né, a antena e o suporte aqui para fixação aqui na torre, tá, não acompanhe o cabo, tá, o cabo tem que ser comprado à parte, aí, de acordo com a sua necessidade, aí, tá bom, gente? Então, gostou aí, favor, aí, incluir no nosso, se inscrever no nosso canal aí, tá, gente? Muito obrigado por assistir nosso vídeo aí, tá, somos distribuidores aquário, temos várias soluções aqui, tá, desde antenas aqui para uso externo, uso interno, antena com amplificador, sem amplificador, que é uma solução completa, ó, antenas para uso interno, ó, com amplificador, sem amplificador, sem amplificador, é, ruteadores, tá, repetidores para sistemas celulares, conversores digitais, né, ó, tem um outro modelo aqui, não está aqui agora no momento, é isso, gente, um abraço a todos aí, espero que tenham curtido o vídeo aí, tá, e esclarecido aí, tá, a função da antena externa, né, se pode fechar aqui o pensamento aqui, é para você melhorar o sinal na sua região, geralmente para as regiões distantes das torres de TV, tá bom? E é isso, gente, um abração aí, até a próxima aí, valeu aí. Curta nosso canal, vai ter sempre novidades aí sobre algum assunto específico aí, da aquária também, da qual o nosso grande parceiro de negócio aqui, um abração aí, tchau, tchau.